E aí, lembra quando você me chamou de amiga? Lembro. Tá errado, porque não é amiga não. Ah, essa menina aí querendo me zoar, tá querendo me zoar. Eu tenho um gato aqui, ó. Tem um gato aqui, ó. O gato é meu parceiro. Ô, ninguém quer ser meu amigo aqui no Brasil. Cadê meu skate? Mano, é meu isso aqui, mano. Mano, é meu skate, mano. É meu. Daniel quer tudo, rapaz. Mano, a gente não devia ter vindo pro Brasil. Fala, galera. Ó, vai eu e a Ania lá, mano. Vamos pro Brasil. A gente vai aprender a ser mandrake. Tá com fogo na Amazônia. Não, não. Que isso? Galera, a gente vai pro Brasil. Vamos lá ver os pobres. Vou levar a Ania pra ver os pobres. E é isso. A gente vai pro Brasil. Vamos levar uma armita pra eles? Vai que eles tão passando fome. Vamos, vamos. Ó, se você é do Brasil e quer pix, manda aí nos comentários. Eu vou pedir pro meu pai enviar dinheiro pra vocês, eu prometo. Tudo pobre. Você tá mentindo. Não, eu tô não. Vamos pro Brasil. Ó, a gente tá aqui, ó, no Brasil. E nós vêm entregar uma armitex pra todo mundo. É tos, irmão. É tos. Toma aí, uma armitex do Damon e da Ania. É isso aí, cara. Se você quiser comida, vem atrás da gente. Ó, nós tá aqui no Brasil, mano. E é isso, cara. Não tem muita coisa que fazer, não. Tô filmando aqui a Ania, porque só ela já pega a tela inteira do celular. Oxi. Oxi tu. Não me chama de cabeçuda. Ah, não. Não ia falar isso, não. Eu ia te chamar de pobretona mesmo. Cala a boca. Cala a boca você. Cala a boca já morreu. Lima da minha boca sou eu. Sua boca já morreu. O urubu que comeu. Ah, muito engraçado, hein? Aí, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tô com a minha amiga aqui. Ela agora é minha amiga aqui. Né? Não sou tua amiga. Não tô falando de você, eu tô falando dela ali, ó. Tu não é minha amiga, moça? Tu vai lá. Dá uma armitex com ela. Você é do Brasil? Tu fala português? Tu quer comida? Tá com fome? Feijão com arroz? Ué, o pessoal do Brasil, voa? Ih, tem doido pra tudo aqui no Brasil. Aí, Adina, é uma montanha russa. Aonde? É uma montanha russa do Brasil. Mas tem que ter mais cuidado. Tá no fundo. Ah, esse aqui deve ser o Jardim brasileiro. E aí, mano, beleza? Que boa. Aí, viu? Ele tá falando comigo. E aí, mano, beleza? Mano, você é do Brasil, mas tu não tem cara de pobre. Tu tem cara de rico. Tem cara de amendoim. Ah, com certeza, né? Ah, e lá. Esse cara aí tá... Ei, lembra... Ei, lembra quando você me chamou de amiga? Lembro. Tá errado, porque não é amiga, não. Ih, ó... Ah, essa menina aí querendo me zoar. Tá querendo me zoar. Ah, eu tenho um gato aqui, ó. Tenho um gato aqui, ó. O gato é meu parceiro. Ô, ninguém quer ser meu amigo aqui no Brasil. Ô, Ania, para de ser brasileira. Vem... Ah, parou. Ó, Ania, parou, Ania. Calmou, calmou. Não aponta isso, não. Vai matar um. Ô, Ania. Tu não vai votar... Ó, Ania, tu tá demonstrando que tu vai votar no Bolsonaro, Ania. Tá, Ania, parou, Ania. Mari Juana? Pronto. Mari Juana? Tem um cachorro falando? Tinha um alienígena vendendo um negócio aqui, mano. O Brasil é incrível, ó. Olha o alienígena. Ah, com alienígena. Ó, bitoneira. Primeira vez que eu vejo uma bitoneira. Ô, vira, do Ipiranga, as mais... Aceita um Sprite. Ah, valeu, irmão. É do Fute isso aqui? Aí nem eu sei, mano. Só roubei ali mesmo. Ah, é. Tu é do Brasil, né, mano? É. Foda, carioca. Ó, mano, se a polícia ver, não vai dar B.O. pra mim, não? Porque eu tô com isso aqui. Ah, vai não, mano. Aqui é o seguinte. Chuta o saco e sai correndo, mano. Também é isso aqui. Perdeu, mano. Tô sendo brasileiro. Ó, Ania, se eu fazer uma manobra radical, você... Você vira minha amiga? Ah, pode ser. Parece justo. Tão justo? De dedinho? Promessa de dedinho? Uhum. De dedinho. Ó, eu vou mostrar o que eu aprendi aqui no Brasil. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Acabei, Dêmio. Eu acabei de cair da pista de skate e tu perguntar se eu tô bem, se é meio inconveniente, né? É, cara, pra confirmar, pra ter certeza. Levanta aí, levanta aí. Vixe, roubaram o skate. Cadê o meu skate? Mano, é meu isso aqui, mano? Mano, é meu skate, mano. É meu. Cadê o que é tudo, rapaz? Mano, a gente não devia ter vindo pro Brasil, não. Calma, cara. Calma. Vai ficar tudo bem, tá? Ah, mas você... Ah, obrigada. Bate nele, Anny. Bate nele. Derrubou o espete do Daniel. Foi ele, não. Foi ele, Anny. Foi ele. Foi ele. Foi esse aí, não. Foi esse aqui, ó. Esse aqui, pega ele. Pega ladrão. Olha essa menina aqui do Brasil, é diferente, ó. Olha. E aí, Demer, você não disse que ia mandar um pix pra todo mundo? Não, não, não gosto de pobre, não. Olha lá o rato ali, ó. Dozezão. Ai, rato joga. Ai, não é sua fã. Olha o ratinho joguinha, né? Olha o ratinho joguinha. É o rato de academia, esse aí. Ué, o cara puxou a espada porrada. Ratinho joguinha. Olha o cara batendo no rato. Ih, cara, qual foi, cara? Faz isso não, cara. Ó, só de presente pro céu. É dentro das crianças? Ah, valeu, tio. Tava com sede. Vai, deu. Ele deu a... Roubaram minha água. É dentro do seu burro. Ah. Ô, Ania. Que isso aqui, Ania? Que horrível, cara. É, você conhece o Mário? Que Mário? Calma aí, calma aí. Não, o cara tá falando pra botar o Mário? Que Mário? Ih, eu acho que o pessoal aqui é tudo doido, Ania. Ah, mas vai... Ih, cheio. Ah, não, ah, não. Deixa que... Deixa eu... Ania, o cara tá vindo atrás de mim, Ania. Acho que ele quer ser putido. Caralho. Não, não. Não, não. Que bom é essa? Corre, Temer, não vai querer o seu burro. Vou te matar, Mário. Ai, que isso? O cara falou que vai me matar. Foge, bicho. Foge, bicho. O cara quer me matar. Corre, corre. E o cara... Corre, mano. Vou dar dois minutos. Vou dar dois minutos pra você correr. Corre, mano. O cara tá atrás de mim, vai aqui no Brasil. Ele tá vindo, ele tá vindo. Volta aqui, não. Ai, 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 ai. O cara vai me matar. É só porque eu sorriu, porque ele é pobre. Desigualdade. Ai, socorro. Ania. O cara vai me matar, Ania. O cara... Ai, não, cara. Ai, o cara tá atrás de mim. Ô, mano, faz isso não, mano. Faz isso não. Mano, por favor. Calma, mano. Calma, não. Não me agrede, mano. Não me agrede, por favor, mano. Não me agrede. O que que você quer pra mim não te agredir? É... Não, como assim? O que que eu quero pra você não me agredir? Eu não entendi. Foi burro que você disse. Mano, eu dou... Eu dou cem reais no Pix, mano. Beleza. Faz o Pix. Faz o Pix aí. Calma, então. Vou pegar o celular aqui. Desculpa, não tem celular não. Eu sou pobre. Ah, não. Tá tudo bem. Pobre é gente também. Ô, pai. Tem um pobre... Ele é da puta. Não, calma aí, moço. Calma aí, moço. Calma aí. Ele tá me procurando. Ele tá me procurando. E aí, Daniel, tá vindo? Não, tá não. Tá não. Ele tá procurando. Ele é burro. Ó o velho peito. Ó, cadê ele, hein, Zezão? Pegou tanto a mim não, cara. Isso aí não. Acho que ele tá lá embaixo, hein, Zezão. Tá lá embaixo? Tira esse pau gordo daqui, velho. Ajuda eu! Ajuda aqui, Zezão. Pega a Anya! Pega a Anya! Pega a Anya! Eu não, pega a Anya! Pega a Anya! Pega a Anya! Ah, você tá aqui, sua criancinha? Não, tem ninguém aqui não, moço. São postos. Beleza, vou procurar ele. Ele é um posto. Muito burro! Não sabia que brasileiro é burro. Tchau, tchau! 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 Tchau.